Você vai acompanhar o quadro Sol Goiás que tem de hoje, que traz uma verdadeira paixão dos goianos, o Rio Araguaia. A partir desta quinta-feira, você vai ver uma série de reportagens especiais sobre a temporada da Praia dos Goianos, do Mar dos Goianos, que para muita gente já começou, é, tem gente já chegando lá nas praias do Araguaia. A Camila Rodrigues vai mostrar pra você. A Guaraguaia O Rio de Quatro Estados é ocupado por uma multidão nos meses de junho e julho. Grandes acampamentos e pousadas abrigam pescadores e turistas. A praia, no meio do cerrado e sem ondas, é um oásis pra alma. É, mas a preparação e planejamento pra chegar lá começam bem antes. Tem gente que planeja a viagem com dois ou três meses de antecedência, mas essa turma aqui gosta tanto que pensa na temporada praticamente o ano inteiro. Eu acabo uma temporada e já tô pensando na outra, o que eu vou fazer. Max e os companheiros já estão com os apetrechos e tralhas prontinhos. E aqui, tudo tem um objetivo. Primeira coisa, a gente vai definir o tipo de peixe a ser pescado. Por exemplo, vamos pescar um peixe de médio porte, um pintado, um mandubé, um barbado. A gente vai pegar uma vara leve, com uma carretilha também de pequeno ou médio porte. Aí, partindo daí, a gente vai querer pescar um peixe mais pesado, onde a gente já tem falado muito a respeito, uma piraíba. Aí nós vamos pescar com uma vara pesada, né, de 40, 80, 120 libras, que é a nomenclatura hoje das varas. E vamos usar uma carretilha de porte pesado também, que seria essa carretilha ou outros similares. E assim vai. Vai pescar um piau, uma varinha de bambu, vai pescar um pacu também, uma varinha de bambu e boa sorte. Pescador desde os seis anos de idade, segundo ele, Max já exibiu o troféu dos pescadores do Araguaia, a piraíba. E nem a história de pescador, viu? Hoje, quem pega uma piraíba pode falar que está realizado. A foto com a piraíba, ele disse que perdeu, mas ele tem outra com a pirarara, outra espécie bastante requisitada por pescadores do Araguaia. Há três décadas, o Sinomar desfruta da pescaria. Às vezes vai para o Pantanal, outras vezes Amazonas, mas o Araguaia... Todo ano é uma surpresa, né? Cada dia que você vai, parece que muda de lugar. O Araguaia é fantástico, mágico. Para ele, o importante mesmo não é conseguir algum peixe, mas sim descansar a mente. É uma diversão, mas tem sua dificuldade, mas é uma dificuldade boa. Você prepara, você já organiza as coisas, a gente já monta a traia. Também você vai de acampamento, outra hora vai para a casa de algum amigo. Se bem que descanso é o que ele mais tem praticado ultimamente. Qualquer hora eu estou preparado. Nasci preparado. Quando é para pescar, é só engatar e ir embora. Já o rolê do Sergê não envolve tanta pescaria. O foco dele é um projeto que já existe há 20 anos, o Estrelas do Araguaia. Bolei o projeto Estrelas do Araguaia, que há 20 anos vai passando nos acampamentos, fazendo show com artistas regionais, recreação, palestras ambientais, distribuição de brindes. Tudo isso ali em todos os acampamentos, nas praças, sem cobrar nada do dono do acampamento, sem cobrar nada do prefeito. A gente tem nossos patrocinadores que ajudam e nós vamos tocando o barco aí há 20 anos. O amor pelo Rio vem desde criança. Meu pai me levou com dois anos de idade. Eu fiz canoagem muitos anos aqui em Goiás. Meu pai tinha esse acampamento em Bandeirantes. Então, tudo isso me levou a bolar esse projeto, né? Juntou o meu amor pelo Araguaia, pelo Rio, com o meu amor pela produção cultural. E para o Sergê, o Araguaia serve até de prova de resistência para um bom casamento. Você quer conhecer alguém, né? O homem vai casar com a mulher, leva essa mulher para o Araguaia e fica lá uma semana acampado. Porque no acampamento você passa uns perrengues. Sol, areia quente, de noite muito fria, às vezes a comida não está muito boa. Se a mulher não reclamar durante uma semana, você pode casar com ela. Não são só os pescadores que estão prontos, viu? A turma dos acampamentos também. Esse é o Rabo de Arraia, que está sendo montado desde o começo de maio. Esse ano, o rancho completa 31 anos de história. O momento começou mais ou menos na década de 80, né? Com o casal, com a Marisa Alexandre, na época. E ele veio evoluindo, se transformando, passou por algumas outras administrações. E desde os anos 2000, teve muita movimentação. O acampamento voltado para reunir os amigos, familiares. E assim, aquele pessoal que realmente gosta de curtir o Araguaia na temporada de julho. E que a gente estimula para que as crianças também continuem isso. E deem esse destaque para a proteção e frequentar mesmo o Araguaia. O Marcelo é um dos organizadores do rancho. Ele enfatiza a preocupação ambiental que os coordenadores têm ao montar uma estrutura. Que abriga 150 pessoas ao mesmo tempo. Diminuímos muito o uso de palhas, né? Por conta dessa degradação do meio ambiente. A gente não utiliza. A gente utiliza aquelas telhas térmicas refratárias. Elas são colocadas e retiradas. Então a gente tem muita essa preocupação. Todo madeiramento é madeiramento legal. A gente faz tudo com nota fiscal. Hoje, tudo no eucalipto, que é uma madeira que é autorizada para a gente poder fazer. Então a gente compra, faz o transporte de ida e faz o transporte de volta. Isso a gente evita poluição, a gente evita a utilização de madeiramento de beira do rio. Inclusive, a gente também fiscaliza. E tem espaço para todos os gostos, com preços que variam de R$ 4.500 a R$ 6.500 por casal durante cinco dias, com alimentação incluída. A gente tem uma cozinha muito bem equipada. A gente tem uma turma de padaria que é muito boa, que é um diferencial, que a pessoa acorda de manhã, come um pãozinho francês bem quentinho. Parte de estrutura de bar, parte de estrutura de acomodação de rancho com cama, com chuveiro individual, com banheiros individuais. Alguns ranchos com ar-condicionado, principalmente para quem tem criança de colo, para quem tem idoso que às vezes gosta de tirar aquele soninho no final da tarde, no meio da tarde, após o almoço. E para que essa organização de pescadores e turistas dê certo, lojas especializadas são o ponto de partida dessa aventura. Essa em Goiânia já sente um aumento de 70% na movimentação por causa da temporada no Araguaia. É uma espécie de Natal das empresas desse segmento. Além de trazer aqueles clientes que já são fiéis da loja, esses clientes trazem outras pessoas, se agradam com aquilo que vivenciam inicialmente, uma pescaria mais básica. Aí começam a gostar, tomar gosto por uma pescaria mais de risco, uma pescaria mais pesada. Tudo isso é influência de pescadores que já estão na ativa. E às vezes a loja em si, ela influencia muito nesse segmento. Aparece todo tipo de cliente. Pescadores profissionais, amadores e quem só quer curtir a praia com a família. Além do pescador que também vai para curtir com a família, vai acampar, temos as pessoas específicas para a área do camping, que quer curtir mais a natureza. Então, tem barracas específicas para esse tipo de segmento, barraca de duas pessoas, de seis, de oito, de dez pessoas, para quem gosta de ir com a família grande e levar até o cachorro. Hoje, para um equipamento básico, para a família e para o pescador também, dependendo de como seja a qualidade que ele queira, o nível que ele esteja, ele vai gastar a média de uns dois mil, dois e quinhentos para toda a família. Para toda a família. Uma barraca de excelente qualidade, um equipamento de excelente qualidade para toda a família. Isso incluindo vários, molinete, carretilha, linha, anzol, boia. Tudo isso são equipamentos essenciais para esse tipo. Uma cadeira de acampamento, para você pôr dentro da barraca, um colchão de qualidade. Tudo isso tem que acompanhá-lo. Bom, e aqui a gente montou um kit básico dos itens essenciais para a pessoa que vai acampar. A gente tem aqui o fogão portátil, o gás, o cantil para carregar a água. Aqui a panela para fazer a comida, que tem vários itens aqui juntos, ó. A lanterna, uma faca, tem que ser muito boa. Repelente. Aqui alguns utensílios também, talheres e o chapéuzinho para proteger, claro, a cabeça. E tudo isso cabe numa mochila só. Quer ver? Prontíssima, com tudo dentro da mochila. Tchauzinho na cabeça e bora para o Araguaia. E não é de ver que eu fui mesmo. O Rio Araguaia, que é meu e seu, é lugar de respiro fundo, água fria, sol forte. É lugar para contar e ouvir histórias, para pescar, registrar e deixar a natureza livre. Para preservar, contemplar. É lar, fonte de renda e uma terapia. A gente é suspeito para falar do Araguaia, mas eu acho que é educação, é educação para filha, é educação econômica, é educação ambiental. É ensinar algumas coisas que você faz, como pescar, o pesque sol, de preservar a natureza. E estar em contato com a natureza também. Eu acho que para as crianças, nesse mundo eletrônico que a gente vive, é um meio que a gente tem de fazer com que desapegue um pouco nesse formato. As mesas não são mesas individuais, são mesas para 10, 15 pessoas. Então é um local para as pessoas se confraternizarem, se reunirem. E ali, vamos falar assim, fazer novos vintos, fazer novas amizades e esquecer um pouco dessa loucura que a gente vive na cidade. É lugar escolhido por turistas, nas temporadas ou, quem sabe, para o resto da vida. Eu já falei isso para minha esposa, falei que quando eu aposentar eu pretendo morar lá. Ela gosta de cidade, de shopping, de correria. Eu estou achando que eu vou acabar indo sozinho. Então eu pretendo se morar lá um dia, com a graça de Deus. Eu estou achando que eu vou acabar com a graça de Deus.